Nesse jogo daqui, eu dei um hi-ho, eu peguei Piasso no Aram, na minha Smurf. Eu não sei o que eu build, eu queria a bota de armadura nesse jogo, mas já vi que não vai dar. E como vocês viram, eu já usei um Hex Portal aqui no Aram. Pra quem não sabe, o Aram tomou rework. E deixaram aqui sozinho com 4 pessoas. Eu não vou gastar o Flash, se eu morrer, eu morri. O Aram basicamente tomou um rework e agora acontecem várias coisas novas no mapa. Tem essa moita aqui que eu também já entrei nela, que é nova. O Aram antigo não tinha isso. E como faz um tempo aí que eu não gravo de aço no Aram, acho que já tá na hora, né? Boa, pegamos mais uma. Vidinha. A vida é outro rework do Aram, né, mano? Nem sempre existiu vida no Aram. Esperei o stun acabar. Recuo um pouquinho. Já ignita a Samira. Calma, o 7 é pegadinha, né, mano? Ai, ai, ah, que? Acho que eu morri pra um Minion. Aram começa de Cetro. Muito bom no Aram, ter Life Steel. Você, você... Ah, não morreu, cara. Ah, eu tanquei muito a torre. Ah, que depressão. O cara ainda pegou uma vida lá atrás, ó. Vai sair full life disso daqui. Eu morro, eu morro, mas eu mato. Morreu, morreu, morreu. Tô vivo também, foda-se. Ah, quase só faltou ter tempo pra jogar o Tornado, mano. Já pego o Rex Portal. Muito fácil, né? Esse bagulho deixou o Aram muito mais gostoso de jogar. Era uma dor você sair da base e ter que, tipo... Acho que aqui eu... Ah, já morri. Mas daí vamos. Era uma dor tu ter que sair da base e andar, tipo, tudo isso. Agora eu só pego o Portal, tá ligado? Crit. 2.15 de Attack Speed. Ah, tá paia, mano. Preciso fechar mais Attack Speed logo, cara. Pra conseguir dar um Keyblade neles. Opa, distância do 7. O 7 puxa. Eu não gosto de ser puxado. Aqui eu acho que eu vou ter que morrer. Peguei a kill. Tava sem ult, infelizmente, né, mano. Matei. Cara, Aram, esse é meu estilo de jogo, tá ligado? É só trocar kill. Vou lá, me mato, mato o cara. Já tô feliz com isso. Comprei esse Arco Escudo agora. E vai ser duas adagas aqui. Eu acho que eu vou ir pra Redistrido. Porque eu já tô maximizando meu Attack Speed. Talvez seja a build mais interessante aqui no Aram. Opa, eu quero lutar. Ah, eu errei. Ah, eu errei. Eu errei. Eu queria lutar só pra dar Keyblade nos caras. Mas aqui eu tô vendo uma kill de graça. Vem, então. Ai, vem não, vem não. Era brincadeira. É brincadeira, é brincadeira. Meu amigo. Muito broken. Matei. Distância do galho. Pegou em mim, cara. O cara pegou aqui, droga. O meu tornado ia matar ele. Não tô conseguindo lutar, mano. Desviou. Ah, meu Deus. O cara tirou o menino que ia me fazer sair vivo aqui. Que tava aqui assim. Tudo bem, tudo bem. Mortes no Aram não importam. A única coisa que eu tô interessado no Aram é que o meu Flash volte mais cedo. Ah, não deu tempo de ultar o Brand. Matei. Nossa, o cara trollou pra torre. Triple kill? Foi triple, mas não apareceu. Aí, triple usada. Portal. Ah, então. Agora, quando a torre cai, ela faz isso. Daí o portal diminui. Daí, ó. Fica um terreno aqui. Não dá pra passar. Só que dá pra entrar dentro da moita por trás disso. É bem legal. Tá vendo que foi a nossa que caiu, não? A deles. Já dá a barreira pra Samira. Ai, ai, ai. Nossa, a torre bateu em um ninja muito longe. Se o Dario estancar, eu vou. Dario. Ó lá. A torre caiu. Cês viram, mano? Só que essa daqui não cai. Eu acho que ia ser massa essa daqui cair também. Ela só morre normal. Nossa, comerão meu time aqui, hein? Tô triste. Nossa, eu tiltei no meio do bagulho, inclusive. Porque não pegou o brand e daí eu não completei. Ai, 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 ai. Que dor, que dor, mano. Que dor. Quando não pegou o brand, minha mente quebrou o meio, assim, de tristeza. E eu esqueci de dar o EQR, eu acho. Sei lá o que que eu fiz. Gumi. Direto no set. Morra. Aqui eu também vou, hein? Ah, errei o tornado. Tudo bem. Uma parada que eu ainda não testei é isso daqui, ó. Vamos ver. Oh! Wallhop no areno agora existe. Cadê os caras? Vem, ó. Ó, outro. Outro Wallhop. Venha. Você está com medo? A Salux aqui me grifou. Toma no galho. Ah! Beleza, o cara andou reto. Ah, mas aqui eu tô contra três. Errei o tornado. Tô ruim de tornado, hein? E aí, agora, finalmente. Só incomodando. Pegou em mim. Mira na Samira. Aqui nem preciso eu estar nela, hein? Penta! Penta! Não foi? Não foi! Quem pegou meu penta? Ah, mano. Alguém pegou meu penta. Eu não vi qual kill que pegaram. Nossa. Alguém pegou? O Darius? Não, não. Não sei. Ah, mano. Poxa, eu tentei mirar no cara atravessando o Rex portal. Eu tô louco. Não. Bloqueei, bloqueei ele. Ah, fiz muito mal pra esse cara, mano. Pô, ele que fez mal pra mim, né? Olha meu HP. Vamos ver se eu consigo dar um Keyblade. Só um Keybladezinho normal aqui, antes de morrer, mano. Aí, aí sim. Aqui eu já fui, né? Porque eu não consigo atravessar. É. Ah, combamo, combamo. Aí sim, pô. Tava errando. Tinha que ter um aqui pra me redimir, né, mano? Esse foi bonito. E deram FF. Depois dessa eu também tinha dado FF, hein, Samira? Ficou em choque. Tira aíada aeadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaada